Boralaj 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 Aichi o... Bada lagi Aichi o... Bada lagi Obhiasuana gripeko gripeko Hashtu hii Kawoto hii Bawa kota lagi na ngana kat Alô, pãoenfra muito muito bom O bolac, o bolac Panaláque yo, oh 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 Panaláque yo, oh 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 Panaláque yo, oh 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 Panaláque Ah, o idioma, panaláque Eh, 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 panaláque Ah, o idioma, panaláque Ei, ei, pola lach, ai idiota Ei, ei, pola lach, ai idiota Ei, ei, pola lach, ai idiota Música 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 Música